Oi, oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar das esquadrias de alumínio. Faz tempo que eu estou querendo falar esse assunto com vocês, estava ansiasíssima para chegar e nós já temos o fechamento parcial da casa, mas a parte aqui de cima do segundo andar já está fechada. Então, vou mostrar para vocês tudo em detalhe. Vai ter bastante eco agora, tá? Porque está vazio, conforme a gente vai fechando o eco vai ficando maior, mas eu acho que dá para vocês entenderem direitinho, tá bom? Confere comigo! Tchau! 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 E se você reparar aqui no cantinho, ó, ainda tá sem os acabamentos. O que eu quero falar pra vocês é sobre isso aqui. Quem conhece isso aqui? São os contramarcos. Contramarco nada mais é do que uma estrutura metálica, né, no caso de alumínio, que é colocada chumbada na parede, enquanto ainda você está na demarcação da sua parede, da sua porta, da sua janela. E ele que vai limitar o espaço que você vai colocar do tamanho da sua janela. Por que que existe o contramarco? Ele tem duas funções. Primeiro, que é fixar, né, ou deixar certo o tamanho da janela e ele já é chumbado, porque depois o alumínio ele só vem e é parafusado no contramarco, que facilita bastante, porque aí a medida fica fixa, não tem mais problema de ter divergência. E a segunda função dele é porque o alumínio ele não pode receber o cimento, né, e o contramarco ele vem no início da obra, ainda quando tá azulejando, aliás, quando ainda está subindo as paredes de bloco. Então, quando você coloca o contramarco, você depois vem chapiscando, fazendo o embolso e o reboco da sua parede. Depois disso, quando já foi lixado e pintado, pelo menos a primeira debão de tinta, que aí você vem e coloca a sua esquadrinha de alumínio. O porquê disso? O alumínio, ele... Eu vou mostrar aqui para vocês uma janela, a minha aqui, é de correr. Vou virar a câmera e vou mostrar para vocês. Ali atrás eu tenho também uma porta de correr. E eu tô no meu quarto agora, né, e na frente é uma janela. Quando você coloca o alumínio, no caso desse aqui, são feitos sob medida, você tem que deixar o máximo preparado possível da sua parede, com a pintura, com pelo menos a primeira debão, lixar, maciar, corrigir as imperfeições da parede. Porque se não, a hora que você colocar o alumínio e for fazer isso depois, você vai ter algum problema de manutenção com o seu alumínio. E aí o contramarco, não tem problema, o contramarco ele recebe o reju... o cimento, a lixa, a tinta, ele não tem problema, porque ele vai ficar escondido e depois ele fica com acabamento por fora do alumínio, que ele fica como se nunca tivesse acontecido. Nessa janela aqui do meu quarto, aqui a gente vê um pedaço do contramarco, ó, tá vendo? Esse aqui é o contramarco, e aí a janela foi fixada nele. Você vê que aqui tem massa, né, da pintura, aqui tem cimento, por horas você vai ver cimento, enfim. E aí o contramarco, olha aqui, ó, esse risquinho aqui não é de parede trincada nem nada disso, aqui é o alumínio do contramarco. E aí depois vem o acabamento aqui, e ele fica totalmente escondido, o acabamento que já faz parte da janela. Olha só como a janela corre bem livre. Aqui do meu quarto eu fiz com a tela, a tela mosquiteiro, e o vidro, ó. Se eu deixo pra... Vou abrir aqui, vai até melhorar o som. Se eu deixo pra fazer... Olha aqui, só o fato de estar em obra, a gente já tem a sujeira aqui. Se eu deixo pra lixar e preparar a parede, depois da janela colocada, gente, você vai sempre ter uma janela raspando, pegando. Então, as janelas de alumínio, e eu posso falar que praticamente todas as janelas, né, você tem que pôr no final da obra. Essa aqui, ela tem aquela... Opa, chacoalhei tudo. Essa aqui tem aquele fechamento pela fita. Tá vendo ali a fita? Essa fita aqui, que a gente vai puxar e vai fechar. E olha só um detalhe. O quarto já tá pintado, toda com uma primeira de mão. Eu usei aqui a tinta souvenir, o acrômio, que era uma cor que eu queria. Vou passar ela na casa toda. Vai ser uma cor só. E aqui, ó, já tá tudo sujo. É bem complicado de você ficar pensando no cuidado com a parede, no sujar, de tudo, quando você tá colocando janelas. Então, o primeiro efeito, essa primeira de mão de tinta, tudo preparado. E depois, que aí você vem e faz o acabamento final. Olha ali em cima, ó. Aquele ferrinho que tá aparecendo ali, é o contramarco. Por isso que tem que ter colocado ele antes, e depois vir com todo o acabamento. Eu vou mostrar pra vocês aqui o funcionamento dessa persiana. Ela é a persiana blackout, tá? Ela tem o fechamento da vidação completa da luz. Teoricamente, você não precisa de cortina. Eu penso em colocar alguma cortina, apesar de não ter feito cortineiro, de propósito, pra dar aquele acolchinho. Mas ela funciona assim. Ela tem essa fita, e aí você puxa ela pra frente aqui, ó. Conforme ela vai indo pra cima, a sua janela vai descendo. Assim ainda passa luz e vento, né? Ventilação. Mas se você continuar descendo, ela tem o fechamento total. Muito bacana, né? Esse aqui é a janela do meu quarto. É uma porta-balcão. Eu vou deixar as medidas aqui, que agora eu já não me lembro mais de cor. E, ó. Ela tem o ponto aqui, elétrico, que foi deixado aqui de propósito, porque a veneziana dela é automática. Inclusive, ainda não está ligada, e eu não vou conseguir mostrar pra vocês o funcionamento. Mas a ideia é igualzinho a janela ali, daquela janela ali. É igualzinho, só que em vez de forma manual, vai ser de forma automática. E o que nós queremos aqui, que é a nossa pretensão, ela vem com controle remoto, tá? Mas a nossa ideia aqui é fazer com que ela fique ligada no botão, direto na parede. Pra quem não sabe, meu marido, ele é eletricista, técnico eletrônico, mexe com todas essas coisas. Então, ele fala melhor do que eu nessa área. Mas nós vamos ligar um dispositivo que pode ser adicionado por telefone celular, né? Que ele fica ligado na rede da casa, na rede de internet da casa. E mesmo nós estando fora, você aciona e a janela, a veneziana pode ser fechada num dia de esquecimento, de chuva, enfim. Então, é muito, muito prático, né? Se eu não me engano, o aparelho chama-se Sonoff. E aí, ele vai ser ligado ali, naquela tomada. Nós não vamos usar o controle remoto. A nossa ideia é colocar um botão pra ter essa função extra. Tinha falado pra vocês já algumas vezes, né? Nós fizemos assim, com uma folha fixa, aqui na parte de baixo, uma parte fixa, e em cima bascular. Porque é muito alto aqui, gente. É muito alto. Então, nós ficamos com medo de criarmos alguém. Olha só a altura. Nós ficamos com medo do risco, né? Então, a ideia dessa janela aqui é trazer ventilação e luminosidade, que temos o objetivo alcançado. Mas, tem um risco, né? Imagina, esse pé direito dela aqui, a altura dela é bem baixa. E fica muito arriscado de queda. Pra quem tá se perguntando, o que é esse buraco aqui? Esse buraco aqui é onde vai ter uma saída que dá lá embaixo na minha lavanderia. Gente, desculpa o barulho, tá? Mas a gente tá trabalhando hoje. Vai dar lá embaixo na minha lavanderia e aqui vai ficar dentro do meu guarda-roupa. Então, as roupas sujas vão ser jogadas aqui e vai cair direto no cesto de roupa suja lá embaixo. Tenho explicando isso certinho no Diário de Obra 1 que tá falando certinho sobre esse projeto, tá? E aqui também, ó, as paredes já estão pintadas com o mesmo cinza crômio. Também com a primeira dedão esperando terminar essa parte mais dura. Só pra vocês, só um pouquinho, o estado do banheiro aqui, ó, que estava todo limpinho e agora o estado que tá. Isso tudo, gente, é pó da preparação do teto. E aqui no banheiro só teve o teto. E você já viu o tanto de pó que fez. Você imagina se a gente deixe pra colocar as esquadrias antes dessa lixação aqui. Quanto que não ia impregnar de pó aqui na nossa esquadra. E aqui, como no outro banheiro, são três tamanhos só iguaizinhos. E aí você vê bem direitinho contra a marca, né? Porque aqui não tem a pintura. E ainda vai vir o acabamento também no alumínio branco. mesmo sistema de abertura que chama-se maciar. Por último e não menos importante, a janela aqui da minha filha, a porta-balcão do quarto da minha filha. E olha, esse aqui ficou bem legal que eu vou mostrar. Tá sem o acabamento ali de cima ainda, ó. Então você vê toda a veneziana ali enrolada, né? E ela vai descer aqui e fazer fechamento também no automático. E essa dela tá sem a veneziana porque ela tá sem os vidros também. Tá só com a telinha aqui. Tá só com a telinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um copo nessa tela. Aqui, ó. Opa, aê! Aqui, ó. Tá só com a tela. E estamos sem os vidros. Deixa eu puxar aqui um, ó. As quadrilhas tá abertas. E aí, o acabamento ali de cima tá aqui no quarto do meu filho. Vou caminhando com vocês pra lá, ó. Ah, aproveitando a janela dela ali, né? Também. Iguaizinho dos outros dois banheiros. E aqui, ó. o acabamento que tampa ali a a veneziana da porta baltão do quarto dela. Fez muita diferença aqui no som principalmente e também na na ventilação. Gente, é o que eu tava falando pra vocês do contramarco. Aqui na sala não foi colocado nenhum, nenhuma das esquadrias. Olha aqui, ó. tá aqui o contramarco chumbado e você reparar que, ó, tem cimento em tudo e aqui não tem problema. Quando tem problema é quando vem a janela mesmo do alumínio e que aí ela queima queima a pintura queima tudo. Gente, a visão das esquadrias lá de cima da janela de alumínio aqui por trás é essa. Dá toda a diferença no acabamento, né? E por enquanto o que eu tenho pra falar é isso o fechamento dessas janelas. Vou ficar por aqui o vídeo foi esse eu vou pedir pra vocês mais uma vez pra vocês se inscreverem no canal deixar o like comentar compartilha porque tem gente que não conhece sobre esquadrias de alumínio não sabe como é que funciona o que que precisa tá pronto antes de ser colocada compartilha esse vídeo comenta aqui vamos conversar se inscreve no canal deixa o seu sininho ativado pra você receber notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo por enquanto é só um beijo fica com Deus e tchau